Gui Marquês Gui Marquês VT MPC Botaria aqui no baile todo mundo de copal O bem bate xerequinha, o bem bate xerecal Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Ficar sem comer quem quer, eu vou botar todão Bota, bota, bota dão, no seu xerecão 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 Bota, bota, bota dão, bota dão, bota ela, bota nela Não gostaria, ela fica chose, ela fode no pique da frouse Os amigos que te pegam, e vai te botar horrores Dariga não quer fuder, na via sem quem tu gosta Soca, 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 dinha, na buceta das cocotas Soca, 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 dinha, na buceta das cocotas Soca, 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 dinha, na buceta das cocotas Soca, 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 dinha, na buceta das cocotas Vai e desce no pau, toma, toma Vai e desce no pau, toma, toma Fica na transe, que a gente se te pega, te come, te bota no perro, piraia Guimarquês, Guimarquês Eu vou botar tudão, ficar sem comer quem quer Eu vou botar tudão Bota, 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 bota del Bota, bota, bota del Bota ela, bota nela, ó Não traria fica de ouze Ela fode no pique da frouse Os amigos que te pegam, e vai te botar horrores Na rica não quer fuder, na via sem que tu mostra Soca, soca, socadinha, na buceta das cocotas Vai, desce no pau, toma, toma Fica na frente com a gente, te pega, te come, te bota no pego, piranha Vai, desce no pau, toma, toma Fica na frente com a gente, te pega, te come, te bota no pego, piranha Fica na frente com a gente, te pega, te come, te bota no pego, piranha Desde que a gente te pega, te come, te bota no beco, piraia